No Bom Dia Entrevista desta noite de quinta-feira, vamos conversar sobre o manifesto que tem em Erechim no próximo domingo, dia 1º de agosto, sobre o voto auditável, que começou a ser falado no país após uma denúncia de uma possível fraude nas urnas pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. Isso ganhou as ruas e, a exemplo de todo o país, esse manifesto vai acontecer aqui em Erechim, na Praça da Bandeira. Para falar um pouco sobre isso, o vereador Anaximandro Zambonato Pessim, ele que é dos republicanos, mas milita numa área mais à direita da política. Boa noite, Anaximandro, seja bem-vindo à TV Bom Dia. Finar de boa noite, obrigado pela oportunidade. É sempre um prazer estar aqui junto com o teu telespectador, para a gente poder trocar ideias e construir opiniões. Esse manifesto pró o voto auditável, explique para nós o que é o voto auditável, que existe muita confusão aí na rua e o que vai acontecer no domingo em Erechim. Manifestação em prol do voto impresso auditável não é de Erechim, é uma manifestação em âmbito nacional e eu até consigo dar um passo além. Me surpreende, é inédito mesmo. Só no Brasil, nós temos que fazer uma manifestação para que seja respeitado o que prevê na lei. Chegou a lei a lei 13.615, artigo 59A. Olha, eu já li tanta lei, não sou advogado, não lembro de cor, assim, o nome da lei. Mas eu já li. É 13.165, artigo 59A. Ali prevê que o voto tem que ser impresso. E ali já prescreve como isso deve acontecer. O voto, no momento em que você insere os dados na urna, a urna deve imprimir este voto, que você não vai tê-lo em mãos, você verá atrás de um transparente e confirmando aquele voto cai na urna. Então, eu confio, esse é o voto que tu deu, né? Tu não vai pegar em mãos. Ele imprime, você confirmou, pá, ele vai cair numa urna que ninguém bota a mão. Será aberta a urna apenas para eventual auditoria ou por amostragem, ou eventual impugnação de urna. Provavelmente isso é inevitável, que quem perde uma eleição, provavelmente vai querer judicializar uma eleição. É natural que aconteça, né? Ou não acredita nisso? Se fosse... É exemplo dos Estados Unidos. Se fosse judicializar hoje, tem como recontar voto urna a urna? Hoje não, está certo. Isso aí, claro. Então, é isso que eu estou falando. Então, imaginemos da seguinte forma. Nós temos que tentar dar valor às coisas. Quanto vale o teu voto? Eu vou falar do meu voto. O meu voto não tem preço. E se eu for no banco e depositar R$ 1,00, eles me dão um canhotinho do meu depósito. Se eu for fazer a Mega Sena, é o exemplo que todo mundo tem utilizado, e eu investir lá R$ 4,50, com a expectativa de ficar rico, eu vou ter direito a um papelzinho. Tudo que comprovar para... E o meu voto não vale nem R$ 1,00 e não vale nem uma Mega Sena? O meu voto vale mais. O meu voto não tem preço. Então, tem que ter a possibilidade de ser auditado. E a auditoria do voto da urna, tu faria com a recontagem. Algumas por amostragem e eventuais por impugnação. Até porque, isso é interessante, por exemplo, se tu pegar a zerésima, que é aquele extrato que sai da urna, chama-se zerésima, que é impressa antes, mostrando que ela está vazia, e no final com os votos dados. Ela tem que bater com o número de pessoas que votaram. Cara, mas é de forma global e não individual, não é? Exatamente. Ela fecha de global, mas não individual. E aí, ali, tu faz o que tu quer. Deixa eu ler para ti, vou ler para o telespectador, que duvido que tenham lido, e depois eu vou te dizer o porquê que no Brasil a gente tem que estar fazendo manifestação pública para exigir que uma lei seja levada a efeito. Artigo 59A da Lei 13.165, não foi revogado, tá? 59A. No processo de votação eletrônica, a urna imprimirá o registro de cada voto que será depositado de forma automática e sem o contato manual do eleitor em local previamente lacrado. Não foram impressos os votos nas últimas eleições, porque o próprio TSE judicializou, alegando eventual possibilidade de conseguirmos saber em quem cada pessoa votou. Então, sobre esse pressuposto... Mas no papel que ele vota não vai ter o nome da pessoa, é só que ele digitou na hora. Não tem o voto, não tem uma pessoa fazer uma marca física, nada. Não vai identificar que essa é a questão, né? Não, não é para ser impresso com... Se a pessoa tivesse que pegar o voto em mãos, poderia, de repente, fazer uma eventual marca para poder comprovar que votou. Não, não tem contato físico da pessoa com aquele papelzinho. Imprimiu o papelzinho, consultou, inseriu os teus dados, pá, imprimiu, conferi lá, votei. Em A, em B, em C, ótimo, ótimo, tu aperta o botãozinho, aquele papelzinho, cairá dentro de um local que ninguém mais tem acesso. E, excesso, exceto, logicamente, eventual auditoria ou umas abertas por... Não, recurso, uma coisa pedida, está certo. E domingo, que tipo de manifesto, imagina, não vai ser uma carreira, vai ser só na praça, né? Será uma reunião de amigos, de patriotas, de pessoas de bem que estejam interessadas na lisura das nossas votações. Nos reuniremos às 14 horas na Praça da Bandeira, no centro da cidade de Erechim. Não terá quebra-quebra, não terá queima de pneus e nem de monumentos públicos. Será de pessoas normais que estarão ali apenas porque querem uma pátria melhor e a segurança jurídica. De a gente votar em alguém e eleger essa pessoa que, de fato, recebeu os votos. Tem um programa especial ou é só uma manifestação com falas? Como é que vai se proceder? Nada de extraordinário. É só encontro. Um encontro de amigos, pedir, por favor, que utiliza em massa. Para reforçar o desejo. Para exigir que seja levado a efeito a legislação vigente, que não sei porquê não está acontecendo. Bom, aí, o teu advogado saberia melhor que eu me dar essa resposta. O que tu acha que é? Eu acho que quem não quer o voto impresso auditável, que são 7% da população, de acordo com a pesquisa do próprio Congresso Nacional, esses 7% deveriam explicar para nós o que que tem de tão ruim em imprimir o voto e poder auditá-lo. Não sou eu que vai ter que dizer isso aí. São 7% que não querem. Os outros 93% estão assim como eu, boquiabertos e questionando por que não fazer. Essa é a questão. Por que não fazer? Exigimos o voto impresso auditável. O artigo 59 não foi revogado. Está vigente. Queremos eleições limpas. Não pode existir pior fraude na democracia do que a fraude no próprio voto. Sabe uma coisa que eu gostaria, como cidadão, Anax? Que o Bolsonaro revogasse todo aquele fundo partidário. E se o problema é dinheiro, que alegue a questão de dinheiro para os votos impressos, que se coloque na justiça eleitoral, então, para pagar essas impressoras. Esse valor serviria até porque, em 2018, quando exigiram, a desculpa de não colocarem o voto impresso era que seria investido 1 bi. A questão orçamentária. E depois disseram que era 1,6 bi. Agora, autodefiniram para eles mesmos 5,7 bi. Complicado. Só que esse é um debate mais amplo. Não sou uma ideia para nós botar uma pimentinha, que eu acho que... Não vamos ter espaço para debater essa matéria num programa curto como esse. Mas eu também não concordo com o fundão partidário. Quem quer concorrer, tem que concorrer com o recurso próprio. E essa mesma legislação... Eu trouxe o fundo partidário para dizer que esse dinheiro podia ser colocado para implementar, então, o voto impresso. Sim, tudo bem. Nesse sentido, eu usei ele como um gancho. Sim, com certeza. Eu sou contra esse fundão, assim como também sou contra as emendas, porque você acaba desviando a finalidade real do recurso, o recurso que é extraído de mim, de ti, de todo cidadão. A emenda é compra de voto legalizada para mim. Já escrevi sobre isso várias vezes. Com a mão direita eu vou fazer, não com a esquerda. É, não adianta. Não adianta. Anax, obrigado. O jornal vai acompanhar. Domingo não vou estar em Erechim, mas eu vou conversar contigo por telefone para mim poder depois fazer o resultado desse manifesto. Vou fazer meu convite. Você, meu amigo de Erechim, domingo agora, duas horas da tarde, Praça da Bandeira. Nós precisamos ter as coisas claras no Brasil, as coisas têm que ser transparentes, honestas e incorruptíveis. Precisamos que seja respeitada a legislação. Precisamos ter a possibilidade de auditar os votos. Da forma como está hoje, não dá certo. De acordo com a pesquisa, como disse antes e repito, 93% da população quer o voto impresso auditável. Temos que mostrar força e temos que mostrar que nós não toleramos mais as coisas como estão indo e para que lado vão. Exigimos, exigimos o voto impresso auditável já nas próximas eleições. Leonardo, muito obrigado. Obrigado, Anax. E a todos os Erechimenses, desejo ter milhares na Praça. Se quem faz mais voto vira presidente, se a população, na sua maioria, quiser que seja assim, eu acho que está na hora da gente pensar. Recentemente, numa entrevista aqui, o deputado federal Sanderson, o Mirata Sanderson, que é vice-líder do Bolsonaro no governo, disse que um país democrático, desde 1985, com a emenda Dante Oliveira, que foi responsável pelas diretas já, que é uma conquista do povo brasileiro, votar nos seus representantes, o Brasil teve apenas dois plebiscitos. Isso é um absurdo. Então, isso um deputado da base do governo falando. Nós precisamos botar mais a população. E o plebiscito, também a Constituição prevê, e não se usa esse grande instrumento democrático ver o que realmente a população quer. Não só em época de dois anos de votar no seu voto. Ela teria que ser chamada em outros momentos. A eleição americana, a gente fica sabendo só o presidente, que é o que interessa para o mundo. Mas lá eles escolhem desde o promotor, o xerife, as demandas, onde investir o dinheiro, o plebiscito, que ainda não fica sabendo. Estou abrindo mais esse debate, e se por acaso for feito o plebiscito, que seja respeitado o resultado da urna. O que não foi no desarmamento. Onde 67% da população foram contra o desarmamento, e alguns, não sei como, chegaram ao ponto de desarmar a população de bem. É um absurdo, um crime, lesa pátria, um verdadeiro atentado à soberania nacional. Um absurdo. Isso aí tem que ser retificado tão breve quanto possível. Porém, o presidente não consegue ser em Congresso. Obrigado, Anaxo Mandro. É assim que chegou o final aqui do Bom Dia Entrevista desta noite. Uma boa noite a todos.